O site da Epic Games está travado. Olá Hunter, sejam bem-vindos a mais um Cassio da Nerd, eu sou o Lucas. Bom galera, está trazendo aqui mais uma notícia que é uma notícia urgente. Bom galera, é o seguinte, foi revelado hoje que dia 14 de maio de 2020, a partir de meio-dia, estaria de graça o jogo GTA V. Exatamente, um jogo muito famoso, mundialmente conhecido aí. E galera, é o seguinte, não deu 5 minutos e o site da Epic Games travou. É isso mano, tipo assim, não dá pra entender o que aconteceu cara. Tipo assim, você vê mano, no mundo inteiro aí, evitando aglomeração e as pessoas se aglomeram tudo na Epic Games Store. Muito doido meu véi. Tanto que se você entrar no aplicativo da Epic Games, olha o que acontece mano. Tá carregando aqui tudo mais, né, vamos esperar carregando. E veja, tá carregando muito lento aí ó, e aparece. Ocorreu um erro inesperado, erro 500. Mano, tá dando travamento na Epic Games. É aglomeração nessa quarentena aí cara. Vamos ver até quando esse site da Epic Games vai estar travado assim. Então, vamos esperar, aguardar, né. Vamos ver. Tá GTA V, tá de graça. Então vamos aproveitar essa oportunidade, beleza. E quem sabe trazer gameplay aqui pro canal, né. E galera, um aviso rapidamente aqui. Fiquem ligados lá na Twitch que eu estou fazendo live lá, beleza. Então, vai estar aí aparecendo aí. Olha, isso é uma das cenas que aparecem lá na Twitch. Fica atento, eu estou fazendo live lá, beleza. Muito bom, da hora pra ver essa quarentena. Vamos fazer live, beleza. Bom galera, é isso. Essa foi a notícia inesperada. Que tá acontecendo aí, beleza. Deixa aí sua opinião sobre o que é acontecendo. Será que você vai conseguir baixar GTA V nessa inesperada aglomeração? Será que vamos conseguir, beleza. Deixa aí nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí. E que a força de vocês. Tchau. Tchau.